Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha. Moçada, os carros antigos aqui não param, só nave espacial. Nós estamos aqui com nossos carrinhos de lei, né? Celtão, saveirão, brabo ali. Mas hoje, olha esse Opala aqui, cara. Esse Diplomata é automático 4.1, como sempre. Rodinha clássica, padrão. Olha por dentro desse carro, olha a qualidade da tapeçaria desse carro, cara. Em todas as portas, cara, couro, tudo. Por dentro, banco, teto, tudo top, cara. Agora, o que impressiona não é isso, o que impressiona é isso aqui, olha. Câmbio automático, meu amigo. Completasso, câmbio automático. 220 por hora agora, será que anda mesmo? Será que anda mais que o manual ou não? Cara, olha o volante, cara. Costuradinho de couro. Bicho, esse aqui é do mal. Esse aqui é do mal. O cara que compra um carro desse aqui, ele não pode estar querendo... Primeiro de tudo, ele não pode estar querendo economia. Né? E nem andar devagar, porque isso aqui... Caramba, velho. Meu filho, eu chego a ter problema de ver um negócio desse aqui. Vidro elétrico nas quatro. Olha o menino tirando foto. Vidro elétrico. Esse aqui tem vidro elétrico nas quatro? Também vidro elétrico nas quatro. Caramba, meu irmão do céu. Ar-condicionado. Esse aqui é o câmbio automático no console ali, lá embaixo. A caravana lá é câmbio automático no... Na coluna. Então o que tiver vai ser em novembro. Caramba, olha a roda que linda, bicho. Ele falou, né? Olha a linha desse carro. Na verdade, dos dois, né? O que ele tá com... O cara dele tá com colete? Tem um copo em cima, ó. Vai, Lugão. Tem um copo em cima do carro. Tem um copo em cima do carro. Cara, agora o que é isso aqui? Será que tá no diretão? Onde é aquela motoca ali? Esse aqui tá no diretão ou não? Tá no 4.1, esse aqui é o momento? Não, é, não. Tá no original. É original, é. Por enquanto. O cara é. Porque geralmente o cara põe 4.1 dimensionado. Daqui só sai o ferro. Daqui pra lá não tem mais nada. Ele é original, então ele não... Mas ele faz, o seu tá no 4.1? Diretão? Não, o meu é 6x2. É 6x2, na verdade, hein? 4x1. Como vai ser 4x1 se é 6, cara? Tem 6x1 também, ó. Tem 6x1? É, acho que é original dele, não é. É, 6x1 é original. Mas é catalisado, é tudo... Mas daí não vai, né, pô. E os barulhinhos? Ah, sim. Eu já vou há 10 dias antes. Você tá maluco. Se eu chegar lá, já... Não, mas ó, agora é sério mesmo. Grisado, eu tô impressionado com esse carro aqui. Justamente por conta da... Tá interna do carro, bicho. Por fora do carro, não tem o que falar, cara. Tá perfeito. Quem tem de Opala sabe. Mas, bicho, olha a interna desse carro, velho. Vai ter que... O SE significa o quê? O SE, boa pergunta, hein. É o seguinte, o SE era caracterizado pelo que o carro tem a mais, né? Era tipo o LTZ na caminhonete, por exemplo? De ar-condicionado, de vidro elétrico. Não tem nada que, por exemplo, fala assim, ah, ele é automático por essa sigla. Não tem nada a ver. Não, não. Caramba, bicho. Porque o seu não é, né? O seu é o diplomata normal. O meu é diplomata mesmo, é diplomata mesmo. Mas esse aqui é o diplomata também? Não, ele tá com os adesinos. Não é o diplomata esse carro? Deve ser o Comodoro. Por isso que ele é SE. Entendi. Então, se fosse SLE, seria o diplomata. SLE. O que que identifica o Opala ser automático? Qual sigla? Você sabe? Você que é o homem dos Opalos? Na verdade, não sei, não. Também não. Achei que fosse aquela sigla SE, eu achei que... Na traseira, tá escrito Automatique, né? Automatique? É. O seu tem esse Automatique? Ah, então é isso. A caravanha é na lateral ali, o Automatique. Aqui, papai. 4.1S é Automatique. Essa é a diferença. Na caravan, o Automatique é na lateral. Putz, agora tá chegando ali o meu sonho de consumo, cara. Pô, é isso aí que eu quero, bicho. Gosto nem de ficar falando muito mais desse aí que eu quero. Vamos lá. É disso aí que quando eu falo que eu tô querendo comprar... É disso aí que eu tô falando. Cara, que nave espacial, mano. E essa aí tá na roda brava, hein? Tô tentando convencer a minha mulher a comprar uma, mas ela não quer deixar, não sei porquê. É dessa aqui que eu quero, ó. Dessa aqui que eu quero comprar. Cara, que nave, véi. Aí, Rodrigo. Tô tentando convencer ela já pra mostrar qual que eu quero aqui, ó. E aí, Rodrigo? Tô tentando mostrar pra ela qual que eu quero pra ela já ir acostumando já. Vou ter que comprar um, vou ter que comprar um. Hã? Não precisa nem ter as rodas não, só. Isso aqui é duro, ó. Os caras não veem, mas não que eu tivesse 100 mil nem pra comprar. Eu ia trocar todos os carros naquele momento. Cara, que... Ah, não, não ia colocar roda não, ia colocar. Tá gravando tudo. Vai por lá, porque já apareceu. O cara tem medo de aparecer no YouTube. Caramba. Quero só esperar a bichona subir. A mulher de vocês impede vocês de ter esses carros aí. Opa! A minha não, não tem mulher de vocês. Ah, então é por isso. Ah, é disso que nós estamos falando. Ah, essa não tem 3 steps de aonde. Diretão. Não é que a minha esposa me impede de ter um carro desse. Ela... Já sabe, né? Mas eu vou ter. Ah, gurizada, dá uma olhada nisso aqui. Cara, ele cortou pra caber a roda, mano. Cortou pra caber a roda. Tamanho da roda. Aí já cabem os BF ali também, sempre precisam mexer em nada. É, mas não vendo, né? Como que faz? Cara, que show de bola. Bom, gurizada, eu tô aqui só passando vontade mesmo, que vocês já sabem, né? E o papai sempre gostou desse negócio aqui a vida inteira. Só não conseguia achar uma pra comprar ainda. A que eu achei tava mais ou menos... E essa aqui, cara, olha... Se não quiser nem terminar a funilharia dela, nem precisa. Cara, que show de bola, velho. E aí, como que a gente fica? Então, gurizada, é isso aí. Vou ali chegar na patrulha, senão agora ela me bate. Ó, bicho, eu vim aqui só passar vergonha, mano. Passar vergonha e vontade, né? Porque aqui, ó... Meu sonho de consumo, vocês estão ligados. É a C10, C14, né? Isso aí faz hora. Aqui seis canecas ainda. Opalão automático, seis cilindros. Opala seis cilindros manual. Del Rey guia automático. Câmbio... Câmbio automático na coluna. E caravão também é automática, bicho. Só que é quatro cilindros aquela caravão lá. Bicho, é só nave espacial. E aqui nóis, né, cara? Ford Ka. A Montana do mal. Celta Bravo. E a Saveiro do mal. E é nóis. Falou! E aí